O meu ouvido não vai respirar que nem o Darth Vader. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bom? Opa. Ah, boa noite. Acho que está um pouquinho alto. Não sei se está estourando ou só o meu impressão. Tranquilo alto para vocês? Beleza, então. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um tema que eu gosto bastante, que é sobre construção de hardware para criptografia. Mais especificamente, como é que a gente faz para desenhar um hardware para que ele atenda às necessidades de um sistema criptográfico. Para falar sobre ele um pouquinho, a gente vai ter que falar um pouco sobre criptografia e sobre algumas recomendações que a gente faz, que sempre é bom considerar, quando a gente está falando de construções de cripto-algoritmos. Beleza? Bom, aqui está um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, falando um pouquinho sobre modificação. Primeiro, dizer algum caso real para mostrar qual é a eficiência, qual é a capacidade daquilo que a gente veio trabalhar hoje. Vamos conversar isso sobre hoje. Depois, contextualizar isso um pouco na questão de história, falar um pouco sobre criptografia, entrar sobre aritmética de corpos finitos e aí sim começar a falar sobre hardware. E aí, a partir do momento que a gente começar a falar sobre hardware, a gente vai falar sobre o algoritmo que a gente mais tem presente no dia a dia, que está implementado em hardware. E eu tenho certeza que em todos os bolsos de vocês tem um coprocessador de hardware para isso, que é o AES. e depois falando sobre módulos para corpos binários e alguns outros vulnerabilidades e ataques que a gente pode fazer usando também hardware criptográfico. Beleza? Bom, me apresentando um pouquinho para vocês. Meu nome é Lucas. Também sou conhecido como Judoka. Basicamente, foi meu nickname em quase todas as coisas que eu tenho. Então, acabou ficando Judoka. Sou professor universitário, dou aula lá em São Paulo. Sou mestre em engenharia da computação, com ênfase em cripto hardware pela USP. Sou bacharel em ciência da computação. Sou escoteiro. Acho muito legal falar. Yes. Um pouquinho de extinta de sobrevivência. É legal. E ajuda em projetos e tudo mais nessa vida louca de TI que a gente tem. Sou membro de 3E, então participo do IEEE. Não atuo nessa sessão, na sessão da Bahia. Aqui no estado da Bahia, a gente tem uma sessão exclusiva para a Bahia. A minha área de atuação é a sessão Sul-Brasil. Então, eu cuido de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cuidável, né? Atualmente, eu só faço mentoria de alguns ramos estudantis. Ou seja, pessoas que estão na graduação de gênera elétrica ou ciência da computação nesses quatro estados. E participo de vários eventos. Dentre eles, alguns que eu gosto de comentar, é o Latino Air, que é um evento de software livre. Atualmente, o Latino Air também tem dentro dele um fórum de segurança, um fórum de hardware livre e alguns outros fóruns que também são interessantes. Então, eu também participo lá dentro deles e é um evento bem interessante para quem tiver a oportunidade. O TDC, que é o The Developers Conference, tem três edições. São Paulo, Floripa e Porto Alegre. Também é um evento bem interessante. Campos Parts. Uhul! Então, até hoje, eu só tinha participado das Campos Parts de São Paulo, porque, para mim, é difícil de me deslocar. Mas surgiu a oportunidade de vir aqui para a Bahia. E cá estamos. Abiside, Scriptorave, Holdsec, Mindsec, que são eventos de segurança, basicamente. Então, normalmente, onde eu falo e onde eu mais participo são eventos de segurança. Então, é bom falar isso aí. Beleza. Bom, tem muita coisa aqui que vai parecer que é tipo assim, ah, ele está tentando vender alguma coisa. Mas você vai ver que, tipo assim, basicamente tudo que eu estou falando é open source, tudo que eu estou falando não tem propriedade intelectual, não tem nada meu, não tem nada que impeça vocês de pegar, copiar, fazer um fork dentro do GitHub e sair usando. Então, a gente não tem que ser marqueteiro para ficar dizendo, tipo, ah, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele outro jeito. A gente tem que ser um maker arteiro. Então, a gente tem que pôr a mão na massa e, tipo, ver o que que dá. Beleza? Então, vamos para o que interessa. Bom, qual que é a principal motivação que a gente tem para construir hardware de alguma coisa, seja ela qual coisa? Qualquer coisa. Seria isso motivação, o tempo, o processamento, a capacidade de processamento. Às vezes, o conhecimento que a gente tem, tipo, isso é um limitante para a gente implementar um hardware daquilo que a gente quer usar. Otimizações, às vezes, otimizações não são conhecidas ainda na literatura ou a gente não sabe como otimizar o nosso processo. E aí, um pouquinho mais real, tratando para o mundo de criptografia, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, Esses aqui, basicamente, são algoritmos que estão comparando implementações em software e implementações em hardware. Várias implementações usando, por exemplo, o Atmega 128, que, para quem não sabe, é o Arduino. Então, tipo assim, até mesmo o Arduino, que é aquela plaquinha que, tipo, ninguém dá nada para ela, que só serve para acender LED. Até ela tem capacidade de fazer criptografia. Só que aqui a gente está trabalhando em hardware em questões de software. Quanto tempo que demora um hardware, quanto tempo demora esse hardware específico, no caso, o Arduino, para fazer uma operação de criptografia segura? Vamos dizer que aqui, no pior caso que a gente tem ali, 13,9 segundos. Então, 13,9 segundos do nosso microcontrolador em 100% de atividade para conseguir realizar uma operação de criptografia. Uma operação, nesse caso, de curva elíptica, que é uma troca de chaves assimétrica. 13 segundos, 14 segundos. Isso diminui a vida útil do nosso dispositivo ridiculamente. Considerar que um dispositivo desses foi feito para estar partes de segundo ativo, coletando dados, e as outras partes de segundo simplesmente hibernando para economizar a bateria e prolongar a vida útil. Se a gente tem a 14 segundos de processamento em 100%, significa que, simplesmente, a gente está jogando fora a vida útil do nosso dispositivo. Então, aquela vida útil que teria, tipo, de 3 anos, que eu acho lindo, aquela coisa que está lá no starter Arduino. O Arduino com uma bateria de 9 volts dura 3 anos. Dura, se você não fizer nada com ele. Se você começar a acender LED, se você manter um monte de coisa ligada, se você fazer processamento com ele, não dura isso aí, não. Nesse caso aqui, se durar um mês e meio, é muito. Beleza? Bom, e aí quando a gente está falando de cripto hardware, então eu não estou falando de implementações de software. Eu não estou falando de usar um processador, não estou falando de usar um microprocessador. O que eu estou falando? Eu estou falando, simplesmente, de utilizar FPGA. FPGA, para quem não sabe, é um hardware dedicado que tem a capacidade de emular ou sintetizar qualquer outro hardware. Então, você não tem um programa sendo gravado. Você tem uma linguagem que vai descrever um hardware. Essa descrição de hardware vai passar por um processo de síntese. E essa síntese vai gerar um hardware que você realmente vai ter ele implementado dentro de um circuito que é razoavelmente versátil para caber qualquer tipo de hardware. Por um exemplo real, esse tipo de criptografia aqui que a gente tinha, a gente tem esse cara, o Ebeler, que fez duas implementações. Uma implementação para curvas elípticas do NIST e uma implementação para curvas elípticas de genéricas. Ambas sobre corpos de 163 bits. 163 bits não é um corpo seguro atualmente. Atualmente, a gente está considerando corpos acima de 250, 260 bits para considerar ser o mínimo seguro. 160 bits, ele dá um nível de segurança ali perto de 78 bits, 80 bits, o que não é seguro para os dias atuais. Porém, ele percebia que esses dois processos, rodando dentro do servidor, rodando dentro do processo que ele tinha lá para a requisição, consumiam 62% do tempo de processamento útil, essas curvas de operações com NIST, e 81% de curvas de tempo com as curvas genéricas. Então, em 100% do tempo que o processador estava processando criptografia, ele perdia 81% fazendo esse tipo de operação. Obviamente, isso era um limitante absurdo para dentro do computador. Se eu olhar e dizer, meu computador está conseguindo suprir, vamos dizer, mil usuários, mil conexões por segundo, só que ele não está... a capacidade dele, na verdade, era um milhão de conexões por segundo. Só que o que ele está acontecendo, ele está perdendo tempo fazendo criptografia. Isso é a cabeça do gerente de projeto. Ele vai olhar e dizer, ele está perdendo tempo fazendo criptografia. O que esse cara fez? Ele simplesmente pegou e resolveu dizer, bom, já que eu estou querendo otimizar esse processo, como que eu posso otimizar? Vamos tentar utilizar uma abordagem via hardware. Aí, na abordagem via hardware que ele teve, ele conseguiu economizar um bom tempo. Então, tipo assim, aquele processo que antes demorava 62% do tempo, agora consome 36% do tempo e consegue ser realizado em 103 segundos. E o outro processo que consumia 81% do tempo em criptografia, agora consome 20% do tempo de criptografia, ainda assim demorando 1.356 nanosegundos, ou seja, 1.366 nanosegundos. Isso significa que, considerando o tempo de processo geral, agora o nosso tempo, que era aquele tempo azul, caiu para esse tempo vermelho. E a gente tem um outro diferencial. Qual que é? Esse tempo azul estava sendo executado dentro de um processador, dentro do sistema geral. Agora, a gente tem um hardware dedicado, que simplesmente tirou toda a parte de criptografia de dentro do processador e está colocando a parte. O que significa isso? Bom, nesse segundo processo, por exemplo, vocês lembram que 81% do tempo estava sendo consumido para criptografia. Então, somente 19% do tempo estava sendo utilizado para outras coisas. Agora, então, eu simplesmente por ter acrescentado um hardware dedicado, eu fiz com que a disponibilidade do meu serviço ficasse 5 vezes maior. Então, com a mesma infraestrutura, eu acabei de ter 5 vezes o desempenho que eu tinha anteriormente. Então, eu acabei de aumentar 5 vezes o custo da minha infraestrutura e eu tenho certeza que o hardware que eu adicionei lá, mesmo ele sendo muito caro, compensou. Então, aqui tem alguns exemplos numéricos. Não vou me enfatizar muito neles. Existem também alguns ramos de criptografia que buscam estudar a quantidade de núcleos paralelizados dentro de uma única placa que a gente pode ter. Por exemplo, esse trabalho aqui é um trabalho que eu fiz sobre núcleos de paralelismo e tem alguns pontos interessantes sobre onde a gente tem maior desempenho, maior consumo de área ou maior eficiência de área e assim por diante. Para vocês terem uma ideia básica ou uma ideia razoável de quanto poder de processamento a gente está falando, 1.7 na época, 1.47, 1.70, 16 GB de RAM, bonitinho, não sei o que, um processador razoavelmente bom, conseguia fazer cerca de 200 operações por segundo. Isso consumindo 100% do tempo de processamento dele, sem ter mais nada rodando. Às vezes era um pouco menos porque o sistema operacional consumia um pouco de processo e coisas do gênero, mas conseguia fazer no talo 200 operações por segundo. Aqui, um hardware dedicado, essa placa aqui, por exemplo, a DE2I150, ela é uma placa que tem um processador Atom e uma FPGA embutida em uma única placa. Essa placa sozinha conseguia fazer 437 pontos por segundo. Isso significa que uma placa dessas com um Atom conseguia fazer duas vezes mais processamento do que 1.7. E se a gente considerar, por exemplo, o custo de eficiência energética, o desktop com um i7 consumia 350 watts. Essa placa consome 35 watts. Então, o nosso desempenho, que estava em duas vezes mais do que o i7, a nossa eficiência acabou de subir para 20 vezes mais. Então, uma única placa é capaz de substituir, por assim dizer, 20 i7s. Então, se eu tivesse 20 máquinas com um i7 rodando 100% do tempo, eles não teriam a mesma eficiência e o mesmo throughput de que a quantidade de placas rodando nesse mesmo espaço de tempo. Isso porque é uma das placas mais lentas que a gente trabalhou. Não é uma placa razoavelmente antiga, um circuito da Ciclone 4. Se a gente pegar, por exemplo, uma série da Zinc 7020, a gente consegue atingir 980 operações por segundo. Então, significa que a gente consegue fazer 5 vezes mais processamento do que o i7. E nessa placa é um pouquinho mais absurdo, porque essa placa, no caso, esse FPGA, consome 5 watts. Então, tipo, eu consumo 5 vezes mais, tendo 5 watts de consumo. Se a gente comparar a eficiência disso, 350 watts para 5 watts, dá 70 vezes, eu tenho 5 vezes desempenho. Então, significa que essa placa sozinha consegue ser 350 vezes mais eficiente do que o i7. Que são números razoavelmente impressionantes. Mas, o que a gente consegue, basicamente, resumir disso? A gente consegue resumir que o software é aquele cara que vai entregar o serviço, que de vez em quando vai atrasar, que pode ser o nosso gargalo, que pode ser aquele cara que, tipo, nem sempre vai nos surpreender, mas sempre vai estar ali entregando aquele serviço. É um cara gente boa, mas vai fazer só a parte dele. E a gente tem o nosso hardware, que é um cara um pouquinho mais bombado, um pouquinho mais forte. Tem a mesma cara que o nosso software, teoricamente faz a mesma coisa que ele, só que faz a mesma coisa com muito mais eficiência e muito mais força. Tá? Bom, perguntinhas rápidas para vocês. Só para a gente saber para que rumo que a gente tem que levar a partir de agora a nossa conversa. Quem de vocês trabalha ou mexe alguma coisa com a área de segurança? Tá. Temos algumas mãozinhas. Vocês sabem a diferença de, por exemplo, criptografia simétrica e assimétrica? Quem sabe o que é criptografia simétrica e o que é criptografia assimétrica? Mais algumas mãozinhas. Isso é bom. Vocês já ouviram falar no nome AES, RSA? Não? Alguns? Bom. Curva elíptica? Curva elíptica é legal. Algumas pessoas também já ouviram falar em curva elíptica. Isso é show de bola. Tá? Algum de vocês já trabalhou com FPGA, com processamento, processamento, arquitetura de hardware e essas coisas? Bastante. Show de bola. Então, beleza. Então, vamos conversar um pouquinho sobre criptografia, porque a maioria de vocês ainda não compreende exatamente o que a gente vai tratar em criptografia, mas é importante ter alguns conceitos básicos pré-determinados. Por exemplo, o que é criptografia? Criptografia nada mais é do que uma técnica matemática que tenta ofuscar a informação usando um argumento secreto, por exemplo, uma chave, e só pode ser descoberto ou revertido o processo usando a mesma chave, ou usando uma outra chave. Então, usando uma chave você fecha, usando uma chave você abre. Mas eu concordo que isso é razoavelmente formal e é um pouco chato de entender. Então, a gente acaba se levantando algumas dúvidas. Por que a gente vai usar criptografia? Seria por status? Às vezes por uma moda que o mercado está impondo para a gente? Às vezes porque está todo mundo vendendo criptografia, então vamos aproveitar a onda do mercado e vender criptografia também. Às vezes porque a gente quer que o Trump não leia nossos e-mails, ou seja ela qual for a empresa contra de vocês, porque eu não quero que o laboratório rival leia meus e-mails, porque eu não quero que a outra equipe saiba o que a gente está programando, porque eu não quero que alguma coisa aconteça. Para que as minhas fotos ou informações secretas não vazem, isso é uma justificativa razoavelmente boa para a criptografia. E aí a gente acaba se perguntando se é para isso mesmo que a criptografia serve. E a resposta é bem simples, não. Não é para isso que a criptografia serve. E aí a gente pergunta, beleza, então para que serve essa criptografia? Bom, criptografia basicamente serve para suprir uma necessidade, que é a necessidade de comunicação. A gente sempre precisou se comunicar e a gente sempre precisa se comunicar. Eu aposto que todos vocês têm algum comunicador dentro do bolso de vocês, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja o Signal, seja o Messenger, ou o e-mail, ou qualquer outro desses, ou todos esses ao mesmo tempo, e todos esses vocês usam comunicação para conversar e interagir com as pessoas. Desde sempre a gente teve a comunicação, seja ela por mecanismos analógicos, por exemplo, cartas, e sempre houve pessoas interessadas em interromper ou capturar essas cartas no meio do caminho e obter privilégios ou informações privilegiadas a partir dessa informação. E sempre teve essa pessoa no meio do caminho. Geralmente quando essa pessoa conseguiu o objetivo dela, que era conseguir interceptar a informação e tomar uma decisão baseada nessa informação capturada, as coisas não acabavam muito bem. Então, falando sobre criptografia, é importante saber que a criptografia é dividida em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos? A criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Tá. Qual que é a diferença entre elas? Bom, a criptografia simétrica basicamente usa uma mesma chave, no caso essa chavezinha amarela, para fechar e para abrir o nosso documento que a gente quer cifrar. Então eu tenho um documento aberto, que é um documento que eu consigo ler normalmente, eu vou passar ele por um processo criptográfico usando uma chave e vou obter o meu texto cifrado. Depois de obter o meu texto cifrado, eu posso enviar ele, passar, armazenar, fazer o que eu quiser, e a partir do momento que eu quiser recuperar esse texto, eu vou passar ele por um algoritmo inverso do algoritmo de fechar, que é o algoritmo de abrir, e aplicando a mesma chave, exatamente a mesma chave que foi usada para fechar, eu vou obter o texto original novamente. Então se a gente fosse colocar isso em uma imagem visual, seria essa caixinha, que basicamente é uma caixa metálica, forte e leve, com um buraco para uma fechadura. Então você coloca a chave, essa chave permite você abrir e permite você fechar essa caixinha. Então você pode colocar a informação lá dentro, fechou a caixinha, a caixinha está fechada, está protegida, você quer acessar a informação, você vai pegar a mesma chave, colocar no buraco, abrir e abrir a caixinha e ter acesso ao que você guardou lá dentro. Então isso é criptografia simétrica. Quem usa isso? Bom, alguns exemplos na história, por exemplo a Enigma, a máquina de criptografia alemã, era baseada em criptografia simétrica, o DES, que era o antigo padrão de criptografia simétrica, e mais recentemente o AES, que é o atual padrão de criptografia simétrico que a gente utiliza. Seja no Wi-Fi, seja no e-mail, seja de conexão segura, seja HTTPS, seja transmissão de dados, tudo a gente utiliza o AES. Beleza? Bom, aonde mais a gente utiliza isso? Para proteger arquivos, por exemplo, vocês se lembram, não sei se vocês são velhos o suficiente para isso, mas vocês se lembram numa época que a gente tinha aparelhos de DVD por região? Então tinha um aparelho de DVD região 1, aparelho de DVD região 5, região 6, e aí a gente tinha que ter vários aparelhos de DVD porque às vezes você comprava o CD e não rodava no aparelho que a gente tinha em casa. E aí começaram a surgir aparelho região 2, 3 e 4, aparelho região 1, 5 e 6, e aí hoje a gente tem aparelhos de DVD universal. Basicamente isso também era criptografia simétrica, onde dentro do aparelho a gente tinha chave de criptografia e quando você colocava o DVD, essa chave de criptografia identificava qual que era a região dele, pegava a chave de criptografia e decifrava o conteúdo. Então, dessa forma que a gente funcionava. Porém, como a gente sabe, não funcionou muito bem do jeito que eles queriam. Por quê? A gente tinha que vender o aparelho de DVD com a chave embutida dentro dele. Então qualquer um que pegasse o aparelho de DVD, fizesse gerir a reversa, conseguiria recuperar a chave e a partir desse momento utilizar a chave para fazer a leitura e fazer qualquer coisa que ele quisesse. Então, foi um exemplo de criptografia simétrica, que foi muito utilizado durante alguns anos, porém que não foi um bom uso para ele. E a criptografia simétrica? Bom, a criptografia simétrica basicamente consiste em um molho de chave pública, onde eu vou escolher com quem eu quero falar, por exemplo, eu quero falar com a Alice, eu vou pegar a chave pública da Alice, vou utilizar a chave pública da Alice para fechar a minha informação e aí eu vou enviar essa informação que foi fechada com a chave pública e somente a Alice, com a chave privada dela, vai conseguir recuperar essa informação. Ou seja, ter acesso àquilo que eu guardei. Por exemplo, se a gente colocasse isso num dispositivo físico, seria muito parecido com essa caixinha. É uma caixinha robusta, muito mais robusta, muito mais pesada, muito mais rígida, muito mais difícil de transportar. Porém, com um grande detalhe. Ao invés dela ter um buraco de fechadura, onde você vai colocar uma chave, ela tem um buraco para você passar um cadeado. Então, seria como se todos nós aqui, cada um tivesse um cadeado, uma chave e um cadeado, a gente abrisse o nosso cadeado, escrevesse o nome do nosso cadeado e colocasse em cima da mesa. E a chave a gente guardasse dentro do bolso. A partir desse momento, eu guardei a minha chave e tenho o meu cadeado ali. Se eu quero conversar com algum de vocês especificamente, eu vou pegar o cadeado representativo de vocês, colocar a informação que eu desejo dentro da caixinha, fechar a caixinha, fechar o cadeado com a informação de vocês e agora somente vocês, ou somente a pessoa que é detentor daquela chave que abre aquele cadeado respectivamente, vai conseguir abrir aquela caixa e recuperar a informação. Beleza? Então, isso é criptografia simétrica. Quem usa isso? Bom, Diff-Hellman é um dos principais, foi o artigo original que divulgou ou que começou esse tipo de criptografia. RSA utiliza isso. Curvas elípticas também são estruturas elípticas que usam criptografia simétrica. E pós-quântica, que são alguns algoritmos que são resistentes a ataques com computadores quânticos. Aqui tem um exemplozinho de Diff-Hellman, como que ele funciona o processo. Mas, depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode explicar um pouco mais a fundo. E aonde que a gente utiliza isso? Bom, basicamente em SSH, Bitcoin, HTTPS, mas todo mundo deveria utilizar, de alguma forma, a criptografia simétrica. Bom, quando a gente está falando de criptografia simétrica, ela trabalha também em dois grandes grupos. Então, além de ela ter criptografia, ter dois grupos, dois tipos, que é a simétrica e a simétrica, cada um deles também trabalha em outros grupos, que são os grupos chamados de corpos. Então, a gente tem os corpos primos e os corpos binários. E a regrinha básica da matemática, se a coisa parecia que estava ficando, começando a ficar fácil, pode ser porque está ficando errado. Bom, o que basicamente é um corpo? Um corpo é um grupo abeliano fechado, que tem duas operações, a operação de soma e a operação de multiplicação. É uma operação que a gente chama de soma e uma operação que a gente chama de multiplicação. Nem sempre é a própria operação de multiplicação e a própria operação de soma. Bom, aqui, por exemplo, um exemplo de corpo primo. Então, vamos dizer que seja o corpo baseado no primo 23. Então, a gente tem esse corpo primo. E se a gente quiser escolher qualquer valor e mapear para dentro desse corpo, basicamente a gente vai operar a operação de módulo. Então, por exemplo, 1223 módulo 23 dá 4. 911 módulo 23 dá 14. 17 módulo 23 dá o próprio 17. Então, basicamente, essa operação, módulo, permite que a gente pegue todo o universo de números inteiros, que é infinito, e mapeie todo esse universo que é infinito para dentro de um grupo finito que a gente vai chamar de corpo. Então, a gente tem agora todo o universo mapeado para dentro do nosso corpo. Então, cada elemento do nosso universo vai ter um único elemento dentro do nosso corpo. E cada elemento do nosso corpo vai ter infinitos elementos dentro do nosso universo. Em cima desse problema, a gente tem uma coisa que se chama problema do logaritmo discreto. E esse problema do logaritmo discreto é onde a maioria da criptografia está baseada e protegida. Bom, depois a gente também tem corpos binários, que basicamente é a mesma ideia dos corpos primos, só que usando a aritmética binária, que é um pouquinho mais chata, mas é bem legal de trabalhar. Todos eles têm um polinômio redutível. Então, por exemplo, para corpos primos é o próprio valor que a gente escolhido, por exemplo, 23. Para corpos binários é um polinômio mesmo, é um número gigantesco de bits. E esse número, geralmente, é um número dentro de um corpo primo. E a gente acaba utilizando ele para fazer essa redução. Aqui tem algumas operações básicas, mostrando como elas são realizadas. Não vai dar tempo de eu explicar elas, mas se você tem vontade, depois se a gente quiser conversar sobre elas. E falando sobre hardware. Quando a gente chega para fazer a nossa implementação de hardware, então basicamente o que a gente tem? A gente tem que ter em mente qual é o protocolo que a gente quer realizar. Por exemplo, eu quero fazer uma assinatura com curva elíptica. Então eu quero fazer um EC-DSA. Então eu quero fazer um protocolo. Esse protocolo vai utilizar algumas operações. Por exemplo, o EC-DSA usa multiplicação de pontos por escalar, dentro de uma estrutura de curva elíptica. Depois, essa operação vai utilizar a soma e a duplicação em cima de curvas elípticas. E essa operação vai utilizar a oritmética sobre corpos finitos. Então a gente precisa ter noção que, para a gente atingir o nosso objetivo, que é a implementação do protocolo, a gente precisa ter toda a nossa pirâmide implementada. A gente não consegue simplesmente partir de um ponto superior e já sair implementando. Talvez em software a gente consiga, em hardware não. Por que em hardware não? Porque o hardware a gente tem que construir tudo o que a gente vai utilizar. Como que seria uma arquitetura plausível para a gente implementar em hardware? Basicamente, você ter uma memória de programa, onde você vai gravar qual vai ser o programa que você vai executar. Você ter uma memória intermediária, que é aquela memória lá em cima, que é a única memória com qual o computador... Essas duas memórias em área cinza são as memórias com qual o computador vai conversar e que qualquer um dos processos do seu computador vai conseguir enxergar elas. E aí a gente tem essa área de circuito cinza claro, que é uma área reservada do nosso circuito. Dentro dessa área a gente vai ter uma outra memória intermediária e todas as nossas operações estão implementadas aqui embaixo. Isso basicamente é um alto nível de um coprocessador criptográfico. Na verdade, quase todos os coprocessadores. Se a gente pegar, por exemplo, a arquitetura CUDA de NVIDIA para a placa de vídeo, a gente tem alguma coisa razoavelmente parecida com isso. Onde a gente tem uma memória RAM, ou DRAM, disponível razoavelmente grande e cada núcleo tem uma memória intermediária, uma memória cache pequenininha dentro dele para fazer as suas operações. Basicamente a gente pega exatamente a mesma arquitetura e transforma ela para a realização de criptografia. Bom, quais são os fatores que a gente vai ter para optar pelo hardware? Principalmente o custo, porque o custo é um fator significativo quanto que custaria a gente ter que aumentar a nossa infraestrutura ou fazer isso via software? Qual que é a necessidade que a gente tem de aceleração? Ou seja, qual que é a vazão que a gente precisa para o nosso algoritmo, para o nosso sistema? Qual que é a flexibilidade do nosso circuito? Ou seja, quanto que a gente precisa que o nosso circuito seja adaptável para novos protocolos? Consumo de energia. Então, a energia está cara. Vai que de repente não vale a pena você fazer toda uma atualização de infraestrutura e isso vai representar quatro vezes mais o seu consumo de energia. Então, consumo de energia é um fator pelo qual geralmente a gente opta pelo hardware. E segurança. Acima de tudo, segurança. Por quê? Porque, como acho que espero que todo mundo saiba, software é uma coisa muito fácil da gente invadir, software é uma coisa muito fácil da gente roubar informações. Já hardware já é um processo bem mais complicado e bem mais difícil da gente conseguir exploitar e fazer alguma coisa do gênero. Bom, aqui tem uma tabelinha para a gente decidir se a gente vai optar por um dispositivo de alto nível ou um dispositivo de baixo nível. Por exemplo, eu quero trabalhar com servidores, eu vou pegar um dispositivo de alto nível. Eu quero trabalhar com internet das coisas, é um dispositivo de baixo nível. E quais são os dispositivos que a gente tem disponível para fazer isso? Basicamente, quando a gente está falando de FPGA, a gente tem duas grandes fabricantes, que é a Altera e a Xilinx. É quase como a gente está falando de processadores, a gente tem a Intel e a AMD. Então, a gente tem a Altera e a Xilinx. Porém, uma informação importante é saber que a Intel comprou a Altera. Então, agora são a Intel e a FPGA. Então, a gente realmente tem Intel e Xilinx agora brigando pelo mercado mundial. Plaquinhas podem começar, por exemplo, com umas plaquinhas mais simples como essa, onde a gente tem um circuito simplesmente no meio do nosso processador. Esse circuito aqui no meio tem os nossos parramentos de pinos e, por exemplo, um conector de rede. Então, eu posso colocar isso aqui para fazer processamento via rede. Eu posso tornar ele um nó da minha rede. Esse nó da rede recebe requisições, processa requisições e devolve requisições processadas. É possível uma arquitetura desse gênero. Esse daqui já é um Ciclone 5, então ele já tem um dual-core ARM dentro desse FPGA e a gente consegue realizar bastante processamento com ele. Não é um FPGA muito grande, ele deve ter na faixa de 20 mil células lógicas, mas já dá para fazer um bom começo. Depois a gente tem algumas FPGAs um pouquinho mais diferentes, por exemplo, a DE2. E essa daqui que é a DE2i150. Essa daqui que é aquela FPGA que eu comentei que tem o Atom. Então, aqui a gente tem o Atom com memória RAM e dispositivos de áudio, vídeo, porta de rede, muitas coisas ligadas no Atom. E a gente tem o FPGA, que é aquele cara que está com o furo no acrílico. Por que ele tem o furo no acrílico? Porque em cima dele vai um cooler. Então, tipo assim, o FPGA aquece, o CPU não. Nessa placa. E aí, nesse cara, a gente tem um PCI Express, geração 2, barramento X2, interconectando o Atom e a FPGA. Então, a gente tem uma placa que tem um Atom e uma FPGA comunicando por PCI Express, e isso tendo o maior desempenho possível para esse cara. Outras placas interessantes, essa daqui se chama Paralela, é uma placa que tem um chip que se chama Epiphany, que tem 16 núcleos de processamento real. Então, essa placa tem 16 núcleos de processamento, mais uma FPGA com dual-core e uma área grande de programação. Esse daqui foi feito uma placa para se ter o cluster mais barato do mundo. Custa 99 dólares essa placa e tem um poder de processamento muito grande pelo valor dela. Bom, já temos spoiler isso. Temos algumas placas também um pouquinho maiores para dizer que existem mesmo. Então, por exemplo, essa daqui é uma NetFPGA. Essa FPGA é a FPGA que a Amazon trabalha na instância F1. Então, existe uma instância da Amazon que você consegue pegar onde tem uma ou oito dessas placas disponíveis e você tem uma capacidade de processamento absurdo. Tanto que, se eu não me engano, ainda é a máquina mais cara por hora da Amazon. A máquina que utiliza FPGA. Mas eles provam que vale a pena. Então, tipo, com todo o desempenho que você tem, usando uma única placa dessas, você consegue um desempenho muito grande. E algumas outras placas interessantes. Então, a DE4 ou a DE5 é a NetFPGA. Bom, o mundo evolui. Então, a gente sabe que o mundo tem evoluído bastante e a gente quer saber, bom, beleza, quando que isso vai ser uma tecnologia acessível para a gente? E eu digo que isso já é uma tecnologia que está presente no nosso meio. E que vai estar presente nas próximas gerações de processadores que vai comprar em celulares, dispositivos móveis e notebooks. Por quê? Antigamente, a gente acreditava que o mundo seria o multi-CPU. Então, a gente tinha um cenário onde os processadores começaram a ter dois núcleos e hyper-thread, quatro núcleos, quatro threads, oito threads, dezesseis threads. E chegaram num ponto onde eles começaram a custar tão caro que não valia mais a pena colocar mais núcleos. E aí, o que aconteceu? Começou a ter evolução para GPU, com multi-GPU. Então, a gente tem um processador agora, quatro núcleos, e de repente tem uma placa de vídeo com 500 núcleos CUDA simplificados para a realização de cálculo matemático, matricial e alguma outra coisa. A gente tem evoluído para isso, só que a gente está vendo que também a GPU está começando a se tornar um gargalo. Por quê? Porque ela faz um processamento muito, mas muito específico. E aí, para onde o mundo tem evoluído? Bom, o mundo tem evoluído para uma plataforma onde a gente tem multi-CPU e FPGA disponível em um único circuito. Com a compra da Altera pela Intel, isso tem se tornado bem comum. A partir da quarta geração, por exemplo, da família Xeon, a Intel já embutiu FPGA dentro de alguns processadores. E simplesmente a mudança, eles não mudaram o processador, eles simplesmente pegaram o mesmo processador da terceira geração para a quarta geração e colocaram um FPGA dentro dele e isso fez um ganho de desempenho em 60%. Se a gente considerar que ele fez um 60% de desempenho e a gente agora já deve estar, se não me engano, a gente está na sétima geração da Xeon, então essa tecnologia continua embutida dentro dele e o desempenho está bem legal, está bem maior do que isso. Basicamente esse daqui era o processador da quarta geração onde a gente tinha FPGA embutida dentro dele. Bom, tem algumas coisas aqui legais que eu vou pular, porque eu acho que eu acabei falando demais no início. Vou chegar na parte mais legal aqui no final. Meio complicado isso, né? Eu sei. Bom, falando então de implementação de hardware, a gente tem que ter noção de algumas coisas e aqui não é só implementação de hardware, é implementação de criptografia. A gente como desenvolvedor, eu digo isso como desenvolvedor, como programador, a gente tem uma cabeça que a gente tenta otimizar tudo para sempre consumir o menor tempo possível ou tentar ganhar tempo em vários cenários. Isso para a segurança nem sempre é bom. Às vezes a gente tenta ganhar tempo em alguns cenários e acaba, na verdade, entregando a nossa segurança. Acaba, na verdade, revelando informações secretas que a gente não deveria poder revelar. Existem ataques de medida de tempo, por exemplo, que são ataques muito comuns. Ataques para ladrão de galinha, que não quer saber, por exemplo, se você tem dinheiro no banco ou não. Ele só quer saber se o seu saldo teve uma modificação. Então, por exemplo, se você tem uma modificação no final do mês, é capaz de ser quando você recebeu o salário. Se tem uma modificação no início do mês, é quando você teve que pagar o aluguel ou alguma coisa do gênero. Então, de repente, a gente consegue saber quando você não recebeu o salário, por exemplo, e tem uma opção para te ligar, para oferecer um golpe, para oferecer um empréstimo, para oferecer alguma coisa que você vai estar mais tendencioso a cair. Aqui tem um ataque legal. Vou comentar sobre isso. Esse aqui é um ataque de medida de tempo, por exemplo. A maioria dos dispositivos que a gente compra, China, principalmente, a galera vai lá e diz Ah, comprei um pendrive de criptografia para fazer criptografia externa por 5 dólares na China. E a gente catou esses pendrivezinhos, colocou num computador computador, para testar, colocou um osciloscópio e fez a medição de tempo. Com a medição de tempo, a gente consegue fazer isso daqui. A gente consegue verificar quais são os picos de processamento e a gente consegue diferenciar qual é o processamento para bit 0 e qual é o processamento para bit 1. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma recuperação completa de chave, simplesmente olhando para a voltagem que o dispositivo está consumindo. Isso daqui com certeza foi feito por um cara de software e é um cara que está acostumado com otimizações do gênero. Sempre, para qualquer valor, eu faço esse processo. Se for 1, eu faço esse processo. Se for 0, eu não faço. O cara vai olhar isso aqui e vai dizer opa, acabei de ganhar um monte de tempo aqui, não vou fazer esse processo. Se é 0, verifico minha chave. Se for 0, eu já vou para o próximo. Acabei de otimizar o meu processo. Só que, na verdade, isso para segurança é horrível. Por quê? Acaba caindo em cenários como esse, que a gente consegue fazer recuperação de chave. Ah, mas ninguém vai ter acesso ao meu computador para ir lá e fazer a medição dessa voltagem para descobrir qual é a minha chave. Bom, saibam vocês que a partir do USB 3.0 a gente já tem por padrão, dentro da USB, um voltímetro. E esse voltímetro tem uma precisão razoavelmente boa para a gente conseguir fazer essa leitura. E a partir dessa leitura, e, por exemplo, ah, e quem tem autorização para fazer essa leitura? Qualquer processo do seu computador tem autorização para fazer a leitura da voltagem da USB. Por quê? Porque é considerado, em sistemas computacionais, uma boa fonte de entropia para números randômicos. Então, um dispositivo pode simplesmente dizer, ó, estou pegando entropia para números randômicos e, na verdade, ele está te espionando e descobrindo qual é a sua chave privada, por exemplo, para utilizar um pendrive de duplo fator de autenticação. Tá? Tinha mais algumas coisinhas para falar, mas vou abrir para perguntas. Já ficando como dica, meia-noite, vou estar ali naquele palco do... Esqueci o nome. Blockchain. Acho que é blockchain. Tá? Aquele workshopzinho que tem ali de blockchain. Então, da meia-noite, a 1h45, a gente vai estar falando sobre criptografia de blockchain e criptografia do Bitcoin. como que a gente quebra isso e como que isso é vulnerável no nosso cenário atual. Beleza? Bom, espero que vocês tenham ficado razoavelmente interessados e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que a gente tem tempo de algumas perguntas, umas duas ou três perguntas. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa mesmo. Beleza? Ó, perguntas. Isso é bom. Eu sempre fico triste porque ninguém nunca faz pergunta para mim. Todo mundo fica tipo assim, Ah, putz. Boa noite. Manda bala. Você falou que com a FPGA o processador teve um ganho de 60%. Só que a FPGA... 60%, isso. Tá. De desempenho. Mas a FPGA é um... Ela faz rádio específico. Isso. A FPGA que foi colocada lá, ela estava processando o que exatamente para conseguir esses 60%. Na verdade, o que aconteceu é a gente tirou uma implementação que tinha de curva elíptica usando o corpo finito de 163 bits que estava sendo realizado em software, tirou de software e colocou um hardware dedicado para fazer essa operação. Então, é o mesmo processo que estava sendo realizado antes via software, simplesmente a gente colocou um hardware dedicado para fazer ele. Mas os processadores Intel que já estão vindo... Os processadores Intel, a gente tem essa possibilidade de fazer com eles, mas na época que isso aqui foi feito, não era... isso não existia. Na época que isso foi feito, eram, por exemplo, stickzinhos, essas placas que eu mostrei para vocês, talvez eu tire as avós dessas placas que foram utilizadas. Hoje em dia, sim, seria possível. Hoje em dia, na verdade, a gente tem um cenário até melhor, onde dentro da própria FPGA a gente já tem, por exemplo, um ARM Dual Core. Então, a gente tem um sistema Linux, por exemplo, rodando completo em cima desse ARM Dual Core e a área de FPGA fazendo Direct Memory Access. Então, usando um protocolo DMA para fazer troca de informação e processamento em hardware. Então, a gente, por exemplo, pode acrescentar instruções ao nosso processador. Então, o nosso processador não está mais limitado àquele conjunto de instrução básico que vem em todo o RISC. A gente pode estender o nosso conjunto de instrução utilizando a área de FPGA que tem em volta dele. Entendido. Valeu. Ali, ó. Vamos lá. Boa noite, professor. Eu queria saber, assim, com relação ao estratégico de hardware e criptográfico. O que é que o pessoal está utilizando mais em relação a Verilog, está usando o VHDL, com relação ao GitHub que você comentou também no início. Existem projetos hoje no GitHub que eu posso ir lá, clonar e utilizar na minha FPGA. Como é que está isso atualmente? Sim, existe bastante. Por padrão, as empresas de FPGA divulgam mais projetos em Verilog. Então, por alguma definição do mercado, Verilog é mais comum. Porém, quando a gente está falando de segurança, a VHDL é mais comum. Por quê? VHDL é mais travado. É como se você tivesse um comparativo entre Python e C. Python, você vai ter um monte de biblioteca a mais, vai ter um monte de função pronta, vai ter um monte de coisa otimizada que você vai só sair usando e rodar. que é a ideia do Verilog. Então, o Verilog tem muita biblioteca boa, tem muita implementação já pronta, você pode catar no site da fabricante uns módulos mágicos lá, tipo, uma FPGA que não tem nem tanto tamanho assim, de repente você tem um hardware de codificação H265 para ele que ocupa 30% de área. Mágicas da fabricante, mas que ela consegue fazer. E aí, você diz assim, beleza, como que isso foi feito? Verilog. Ah, eu quero um hardware para segurança. Por causa desse tipo de vazamento de informação e pelo controle que a gente tem que ter das informações e capturar e manipular elas da forma mais rígida possível para evitar o menos possível vazamento de informação, a gente acaba utilizando mais VHDL. Ambas as linguagens são utilizadas, por exemplo, eu utilizo as duas linguagens, geralmente todas as minhas arquiteturas são arquiteturas mistas. Então, a parte de comunicação com a placa, protocolo DMA, protocolo de comunicação PCI Express, qualquer tipo de comunicação e módulos externos eu faço em Verilog porque é muito mais fácil e a parte de processamento mesmo eu faço em VHDL. Então, por exemplo, naquele circuito grande que eu tinha mostrando aqui, a parte cinza escura que era a parte externa, Verilog, a parte cinza clara que era interna, VHDL. Isso basicamente é o que todo mundo utiliza. No estado da arte a gente ainda tem algumas placas novas, a gente ainda tem um problema que é para fazer um comparativo a gente tem que utilizar placas antigas, mas já estão utilizando as placas mais novas. Então, tipo assim, está começando a surgir alguns trabalhos, por exemplo, utilizando o Amazon da F1. Até então, por exemplo, a literatura estava consolidada o Vortex 4, a gente está na Vortex 7. Poxa, já tem algumas gerações de FPGAs aí no meio que foram atualizadas e a literatura continua usando o Vortex 4. Mas por que ela faz isso? Afim de comparação. Então, tipo assim, como que ela vai comparar uma Ferrari com o Fusca e dizer, tipo, ah não, o Fusca tem o melhor consumo de combustível. Não dá. Então, você tem que comparar na mesma arquitetura. E aí, por isso que a gente, a literatura em si é muito travada nesse ponto, mas a gente está tentando comparar com o que existia e atualizar para o nível mais novo de FPGAs. Beleza? Bom, se alguém quiser conversar, tirar uma dúvida e tudo mais, eu vou estar agora meia-noite ali no palco, vou estar às 18 horas aqui de novo amanhã e votar às 22, 21 horas. Não, deixa eu pegar aqui para avisar para vocês de forma correta, né? Nós vamos passar informações dúbias, porque informações dúbias não são legais. Então, agora meia-noite no palco de workshop de criptografia. Amanhã, aqui nesse palco às 5 horas, falando de FPGA, basicamente FPGA e o mundo open hardware. Um pouquinho mais sobre o que a gente tem de open hardware, GitHub, essas coisas que a gente pode utilizar. E depois, às 18 horas, lá no palco workshop blockchain, uma palestra que é como hackear tudo. Basicamente, a gente vai trocar uma ideia de como que a gente pode hackear as coisas ou o que a gente pode fazer de hacker usando hardware e algumas outras coisas legais. Beleza? Agradeço a atenção de vocês. Bom evento a todos.